2001, o que às vezes pode dificultar a determinação do que realmente aconteceu e o que foi embelezado. Embora a maior parte da história seja fiel às ações da Easy Company do 56º Regimento de Infantaria Paraquedista, 101ª Divisão Aerotransportada durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma cena, em particular, que nos deixou curiosos. Acontece que ele realmente fez isso. No episódio de estreia de Band of Brothers, o Capitão Herbert Sobel havia mudado o horário da fiscalização no último momento, o que o Interz desconhecia. Apesar de alegar que tentou ligar para ele e até mandou enviar um mensageiro para entregar a mensagem, o Interz nunca percebeu a mudança de horário. É importante ressaltar que a casa onde o Interz estava hospedado na época não tinha telefone e que nenhum mensageiro chegou. Sobel passa a punir o Interz pela infração menor, dando-lhe uma escolha e dizendo, Bintão, suas opções são bem simples, tenente. A punição por suas ofensas será a negação de um passe de 48 horas por 60 dias. Ou você pode iniciar uma carta de apelação e solicitar um julgamento por corte marcial. Sobel até tenta oferecer ao Interz algum tipo de compreensão, dizendo-lhe para aceitar a punição, já que ou você passa os fins de semana na base de qualquer maneira. Em vez disso, o primeiro tenente responde, solicita o julgamento em corte marcial, antes de saudar seu capitão e deixá-lo em um silêncio atordoado. Na minissérie, Herbert Sobel atua como um dos primeiros antagonistas determinado a manter Richard Junter sob controle. Seu personagem é retratado como alguém que se preocupa mais com a forma como seus homens serviram como um reflexo de si mesmo, do que com sua liderança e seu bem-estar, e Band of Brothers sugere que ele foi extremamente rígido e malicioso durante seu treinamento. Parece que acertou a maior parte do personagem de Sobel, bem como a cena da corte marcial. Num livro de Eric Dorr sobre o Interz, uma cópia da reprimenda de Sobel e da assinatura de o Interz por solicitar um julgamento por corte marcial prova que a interação mesquinha ocorreu, de fato, na vida real. Como o livro no qual a série se baseia e inclui as memórias dos membros sobreviventes da Easy Company, Sobel realmente era tão mesquinho e severo quanto na Band of Brothers o faz parecer. A maior parte da verdadeira Easy Company não gostava dele, e é por isso que o que aconteceu a seguir, embora chocante, não é totalmente inacreditável. Após a corte marcial de Richard Junterz, os homens da Easy Company começaram a se voltar contra Herbert Sobel. Logo depois, a fé deles nele desapareceu completamente. Sem o Interz, que desempenhava funções administrativas fora da empresa durante sua corte marcial, os paraquedistas resolveram o problema por conta própria. Um bando de sargentos se amotinou contra Sobel, escrevendo uma carta ao coronel Singh indicando sua relutância em servir sob o comando do capitão. Arriscando seu próprio futuro, os homens desencadearam uma saraivada verbal que minou a autoridade e as capacidades de Sobel. Vários dos sargentos foram punidos por insubordinação. Percebendo o quão amarga era a situação, Singh finalmente transferiu o capitão da Easy Company naquele mês de fevereiro. Um dos paraquedistas, sargento Donald Malarkey, como disse, Junterz orquestrou discretamente o acordo para forçar a saída de Sobel. Não para seu ganho egoísta, veja bem, esse não era o estilo de Junterz. Ele estava entre os homens mais altruístas com quem tive o privilégio de servir. Não, ele fez isso pelo bem dos homens. Ele fez isso para salvar suas vidas. No entanto, apesar da sua antipatia por Sobel, muitos dos membros da Easy Company atribuíram a sua sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial ao seu duro treino, quer fosse essa sua intenção ou não. O próprio Junterz chegou a dizer, uma das razões pelas quais a Easy Company se destacou foi, sem dúvida, o capitão Sobel. Tchau, tchau.